Fala galera, deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá, corrida na Hungria, Larganquim, quarto lugar, na frente do Leclerc, foi boa, classificação, é o que dá, Ferrari tá melhorando, vamos evoluir, vamos pra cima. Vamos mais uma vez a Budapeste para mais uma etapa cheia de ação da Fórmula 1, historicamente, essa é uma ótima corrida para as primeiras vitórias, com Button, Hill, Alonso e Hike Kovalainen conquistando o topo do pódio pela primeira vez aqui. Estamos a nordeste de Budapeste para a corrida de hoje no circuito de Ungaro Ring, que tem 4.35 km, aqui são 14 curvas, 8 para a direita e 6 para a esquerda, numa pista onde a pressão aerodinâmica é essencial e a ultrapassagem é extremamente difícil. Anthony Davidson, seja muito bem-vindo à cabine de transmissão para a corrida de hoje. Vamos falar sobre o Anthony. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles têm minimizado os erros e estão correndo bem, então a temporada foi boa para eles até agora, mas a gente ainda não sabe se eles vão conseguir manter o bom momento. É isso, vamos lá para a corrida, deixe o like, vamos ver a estratégia. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Diminuir o combustível. Vamos largar em primeiro, vamos largar em primeiro, deve ter permissão, acima deles, mais uma vitória em busca da vitória. Diminuir o like. Certo, o MG UK está muito gasto, nossa carga de bateria está bem prejudicada e se piorar, teremos que sair da corrida. Certo, o MG UK está muito gasto, teremos que sair da corrida, 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 teremos Tchau, tchau. 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 Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Tchau. 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 Uma pane. Tchau. 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 Bandeira verde. Bandeira verde. Bandeira verde. Cuidado. Cuidado, tenha um incidente na próxima sessão da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 13.9 segundos. Ele está com pneus médios novos. Está em 13º. O tempo na última volta foi de 1.19.0.1. Você lidera o pelotão. Primeira posição. Norris está atrás de você. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus duros. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Oito voltas para acabar. Oito voltas para acabar. Do jeito que as coisas estão, vamos liderar o campeonato. Não tem nada errado com os pneus. Se concentre em pilotar. Os pilotos com quem vamos brigar são Norris e Vettel. Oito voltas para acabar. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 14.6 segundos. A CIDADE NO BRASIL Restam cinco voltas de combustível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Norris atrás. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus duros. Os pneus do carro adversário já rodaram cinco voltas. O tempo na última volta foi de 1, 18, 0.4. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rotas atrás Nossa diferença atrás é de 1.7 segundos Ele está com pneus médios gastos Os pneus do carro adversário já rodaram 9 voltas O tempo na última volta foi de 1.19.0.5 Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 13.3 segundos Ele está com pneus médios Menos de uma volta de combustível agora O tanque está vazio Corrida fantástica Simplesmente fantástica Você mereceu vencer Esse desempenho dos vencedores de hoje do GP da Hungria Foi de dar orgulho Fala pra mim, Antony O que foi que o afastou da competição hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje Vento, temperatura da pista, o que você quiser Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada Então quanto maior a facilidade de mantê-los Melhor vai ser a corrida E foi exatamente isso que aconteceu A Ferrari ganhou de novo Um desempenho excelente no grande prêmio de hoje A Ferrari com certeza é uma equipe que sabe o que está fazendo O que você pode fazer Que situação é assim? É muito importante Então é hora de ver como esse resultado foi brilhante O resultado afeta o campeonato de pilotos. Anthony assume a liderança do campeonato de pilotos. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Sem dúvidas o Valtteri Bottas, com uma performance dominante que deve ter monopolizado a atenção do público durante boa parte da corrida. Vamos falar dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. O lado bom é que temos mais um fim de semana. O lado bom é que temos mais um fim de semana. Você perdeu uma das marchas por um problema mecânico. Repetindo, você perdeu acesso a uma das marchas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.